Olá pessoal, tudo bom? A nossa receita de hoje é sanduíche na frigideira. Nós vamos aproveitar sobras de salada e sem sujar muitas vasilhas, sem muitas sujeiras, nós vamos preparar. Deixar essa dica maravilhosa. Em uma frigideira, nós vamos passar margarina ou manteiga. Uma pequena quantidade. Na frigideira untada com manteiga ou margarina, quebrar um ovo, um ovo, escorregou, aí pode pôr o tempero, aqui é o sal, um pouquinho de orégano. Colocar duas fatias de pão de forma, passar no ovo quebrado, passar os dois lados e levar ao fundo e dar uma fritadinha de um lado, nós vamos virar o outro lado. Isso, com fogo baixinho. Acrescentar a sobra de salada. Uma fatia ou presunto ralado. Se tiver a carne moída, também pode substituir. Moçarela. Colocar orégano. E agora vocês pegam. a parte do... a parte do... de um pão e cobre a outra. Deixar assar. Deixar dourar a medida que deseja de cada um, né? Se gostar dele mais torradinho, ou mais clarinho, vai ficar a gosto. Agora o outro lado. Passar o outro lado. Vamos ver como ficou. Prontinho o nosso sanduíche de frigideira e com sobras de salada. Vamos ver como ficou bonito. E agora, só colocar a maionese. Ketchup. E está prontinho o nosso sanduíche na frigideira. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa dica, mais esse vídeo, mais essa receitinha prática para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.